Você sabe como e por que Nagato virou Pen? Bom, tudo acontece na Hostil Vila da Chuva, quando o cruel ditador Hanzo da Salamandra, a fim de acabar com a Akatsuki, sequestra a Conan e pede como resgate a vida de Iariko, que achavam ser o líder da organização. Para proteger Conan, Iariko tira sua própria vida nos braços de Nagato, e é nesse momento que Nagato perde o controle de seus poderes e invoca o grande Gedomaso, que se prende em suas costas e varre o campo de batalhas. Porém, antes de fugir, Hanzo aplica um jutsu com pergaminhos explosivos em Nagato, que o deixa com graves ferimentos nas pernas. Sem poder andar, Nagato então usa os seis caminhos de seu Rinnegan para dar poderes a seis corpos distintos, controlados através do Rinnegan e bastões de chakra. E é a partir daí que Nagato assume o pseudônimo de Pen, toma controle da Vila da Chuva e decide trazer paz ao mundo ninja através da dor.